Música Noutros tempos a Fidalguia Que deu brado na esteirada Andava pela muraria Em muito palácio havia Descante-se guitarrada Andava pela muraria Em muito palácio havia Descante-se guitarrada E a história que eu vou contar Contou-me a certa velhinha E uma vez que eu fui cantar Ao salão de um titular Lá para o passo da rainha E uma vez que eu fui cantar Ao salão de um titular Lá para o passo da rainha E nesse salão de irá Ambiente nobre e sério Quando alguém cantava o fado Ia sempre o embolsado Personagem de mistério Quando alguém cantava o fado Ia sempre o embolsado Personagem de mistério Mas certa noite Houve alguém Que lhe disse E se erguendo a fala Embolsado nota bem Que hoje não fique ninguém Embolsado nesta sala Embolsado nota bem Que hoje não fique ninguém Embolsado nesta sala Pronto admiração geral Descobriu-se o embolsado E era o rei de Portugal Houve beijamão real E depois cantou-se o fado E depois cantou-se o fado